Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Bromari hoje vai contar a história que chama Meu Primeiro Amor. É de Júlio Emílio Brás e Salmo Dança, da editora Cipione. Vamos lá? Meu Primeiro Amor. Foi quase amor à primeira vista. Olha só. Digo quase, pois no primeiro momento você ainda ficou com medo, um pouco distante, pensando, se preocupando, com a cabeça cheia de incertezas, mas ao mesmo tempo se permitindo a um monte de possibilidades. Olhem só. Hum, que será esse primeiro amor? Por fim, me pegou e saiu rabiscando a parede, o chão, a cadeira, o sofá, tudo que encontrava pela frente, tudo que lhe passava pela cabeça, naquela sede de criar, de fazer, que a levava para longe, para riscos maiores. Ah, olha lá. Sua mãe brigava e ameaçava com terríveis castigos. Ah, a cada nova investida pela casa, pela vida, só se interessava pelas descobertas grandiosas que queria fazer concretizar. Tcharam! Olha que lindo esse desenho. Depois a janela e por ela um outro mundo ainda maior. Coisas, outras coisas. Eram tantas coisas que, por vezes, você parava cansada, se acostumava e dormia. O sono embalado pelo lençol acolhedor das palavras que acabara de descobrir. Olha que lindo! Uma caixa de lápis de cor, seu primeiro amor para sempre. Ai, que lindo! Quem tem uma caixa de lápis de cor, vamos desenhar? A linha está aqui. Aproveitem! Um beijo!